Avenida Paulista, cidade de São Paulo, um dos cenários mais conhecidos do Brasil. Imagine caminhar por aqui e enquanto anda ter a bateria do celular carregada sem nenhum cabo conectado. Acredite, isso já é possível. Nós conseguimos inventar a energia wireless para alimentar esses dispositivos de uma forma totalmente livre de cabos. Isso aqui é um dispositivo que coleta energias perdidas no ar, daqui da Avenida Paulista é um dos exemplos, onde nós temos antenas de rádio, TV, telefonia celular, enfim, tudo que é tipo de ruídos eletromagnéticos e sinais eletromagnéticos. Essa energia que está até então perdida no ar, às vezes causando interferências eletromagnéticas e outros tipos de interferências, a gente faz com que essa energia seja útil para carregar pequenos devices. A palavra de ordem é reciclagem. O dispositivo é segredo bem guardado nesta caixinha. Ela recebe as ondas eletromagnéticas e recicla a energia que iria se perder. Conectada ao celular, carrega o aparelho. Em breve, ela será apenas um pequeno circuito numa capinha de smartphone. E mais, o celular já poderá vir de fábrica com esse equipamento embutido e carregar sozinho a bateria, sem nada ligado a ele. O que a IBBX espera, além da capinha, é ir além. É trazer o circuito para dentro do celular. A tecnologia é fruto do trabalho da IBBX Inovação, uma startup de Capivari, região de Piracicaba, interior de São Paulo. Aqui, o que é novo está na ordem do dia. Imagine, por exemplo, ter em casa um aparelho, tipo um roteador, que carrega os celulares de todo mundo. A mesma energia pode acender uma lâmpada. E que tal reciclar a energia do campo eletromagnético dos motores de uma indústria? Energia que antes não servia para nada, iria se perder no ambiente. Se acende uma lâmpada, é capaz também de alimentar sensores que transmitem informações sobre o funcionamento dessas máquinas. Estamos em Hortolândia, região de Campinas, São Paulo. Esta é a Confibra, uma empresa que há mais de seis décadas produz artigos de fibrocimento, como telhas. A Confibra foi a primeira indústria a adotar a nova tecnologia da IBBX. Esses equipamentos que a IBBX trouxe para nós, tem nos ajudado muito dentro da performance, da produção, qualidade do produto e também alongar a vida útil dos nossos equipamentos. São ativos caros, de alto valor agregado, na casa de R$ 800, R$ 1 milhão. Então, a gente tem que cuidar desses equipamentos com a manutenção.